De um tempo pra cá ando pensando Minhas ideias junto com o tempo Minha fumaça que vai com o vento Minhas lembranças e pensamentos Tudo que ficou pra trás Já te amei muito, mas não quero mais Esse amor não vale mais que minha paz Esse amor não vale mais que minha paz Te ver partindo quebrou o coração Não tem problema, hoje tem bailão Para as piranha com o copo na mão Desce, sobe e arrapa no chão Tudo que você me diz Palavras que cortam por dentro Mas não consigo apagar as lembranças E nem os pensamentos Tudo que ficou pra trás Já te amei muito, mas não quero mais Esse amor não vale mais que minha paz Esse amor não vale mais que minha paz É, agora eu voltei Pro meu step de louco Todo forrado no meu bolso Pit banco de couro Coração gelado tento te esquecer Com whisky quente começa a lembrar A raba dela dentro do meu quarto Apagava a luz Começava a sentar De baile em baile por aí Nesse submundo vou me afogar Lembro das coisas ruins do meu passado Mas no presente vejo ela jogar Passado que fique pra trás Já te amei muito, mas não quero mais Vou continuar presando minha paz Presando minha paz Te ver partindo quebrou o coração Não tem problema, hoje tem bailão Para as piranha com o copo na mão Desce, sobe e arrapa no chão Tudo que você me diz Palavras que cortam por dentro Mas não consigo apagar as lembranças E nem os pensamentos Tudo que ficou pra trás Já te amei muito, mas não quero mais Esse amor não vale mais que minha paz Mais que minha paz, mais que minha paz Tempo pra cá andei pensando Minhas ideias junto com o tempo Minha fumaça aqui vai com vento Minhas lembranças e pensamentos Tudo que ficou pra trás Já te amei muito, mas não quero mais Esse amor não vale mais que minha paz Esse amor não vale mais que minha paz Te ver partindo quebrou o coração Não tem problema, hoje tem bailão Para as piranha com o copo na mão Desce, sobe e arrapa no chão Tudo que você me diz Palavras que cortam por dentro Mas não consigo apagar as lembranças E nem os pensamentos Tudo que ficou pra trás Já te amei muito, mas não quero mais Esse amor não vale mais que minha paz Esse amor não vale mais que minha paz E não vale mais que minha paz Não vale mais eu